Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje, tutorial de maquiagem Último tutorial de maquiagem do ano Maquiagem essa, fresh, um pouco mais leve Com toque iluminado para o ano novo Eu já tinha liberado algumas opções aqui Para o Natal, festas de final de ano Mas como muitas pediram, já que estamos no verão Um toque iluminado Com a pele bem iluminada Usando poucos produtos, é super simples de fazer Sem graça Eu não tô falando nada Fiquei quieto na minha Gente, se eu estiver um pouquinho estranha Um pouquinho entramada, porque hoje eu tô com plateia Aqui Mário e o Boletão do lado Eu tenho que falar com eles aqui, eu tô totalmente sem graça Nessa maquiagem Eu coloquei cílios postiços, mas Obviamente não precisa colocar Você pode fazer da forma que você Achar melhor, usando só máscara de cílio Que já vai evidenciar os olhos Inclusive, essa é a segunda opção de maquiagem Que eu tô usando, sombra multi Branco tudo, da quem disse bem no início Eu ainda não fiz resenha pra vocês que ainda não tive tempo de fazer Mas eu já tô usando nas maquiagens Aqui pra que vocês possam ver a performance Dela numa maquiagem e no resultado final Então vamos lá conferir o passo a passo, espero que vocês gostem E pra começar Vamos preparar essa pele pálida Começo aplicando o Prime Esse aqui é o da L'Oreal Reptile Fit Blue Mágico, que vocês sabem já que eu amo Ele fecha bem os poros Aplico em seguida a base Fit Me Da Maybelline, essa aqui é o número 100 Então como a gente tá pensando em uma pele Um pouco mais natural, um pouco mais Fresh, iluminada, essa base é ideal Espalhei com a esponjinha mesmo Pra deixar o acabamento ainda mais leve Sem nada muito pesado E o corretivo de hoje é o corretivo cremoso A palheta da Ruby Rose Misturei os corretivos de cor amarela E o com fundo rosado Pra deixar a olheira bem neutralizada Bem camuflada E a pele mais iluminada Assim ela vai ficar mais clarinha Até porque eu não forcei muito na base Depois eu apliquei o pó Daquela palhetinha de pó da Ruby Rose O pó beige Em seguida eu concentrei com a esponjinha O pó mais clarinho, mais claro dessa palheta Apenas na olheira Fica bem mais claro Mas depois a gente vai remover E sem contar que ele evita de ficar com resíduos na pele A gente varre tudinho Tô fazendo um contorno com o tom dourado Dessa palhetinha Que tem umas partículas de brilho Já que a gente quer uma pele um pouco mais iluminada Além dele deixar contornado Ele dá já um glow na pele Em seguida eu consertei Acertei a sombrancelha Com o trio de sombrancelha da Ruby Rose Voltei com o corretivo mais claro Da palheta da Ruby Rose E neutralizei toda a minha pálpebra móvel Pra deixar bem clarinha, bem uniforme Voltei com o pó da Ruby Rose Esse pó aqui é um pó meio médio Com fundo canela Bem levinho É um marrom muito clarinho E eu esfumei Só pra marcar o côncavo E um pouquinho do canto externo Com a palhetinha Lovely Nude Da Vult Quase esqueci Eu peguei o marrom Com fundo cinza E esfumei ele no canto externo No canto interno dos olhos Vocês estão vendo aqui Que eu estou fazendo um esfumado Muito de leve Evitando apenas de aplicar No centro da pálpebra móvel A partir onde está mais clarinha Porque bem aí A gente vai aplicar Essa sombra multi Da quem disse Berenice Essa aqui é branco tudo E sombra cremosa Que tem um fundo dourado Com pérola Tem um brilho muito bacana E vai ser o charme Dessa maquiagem Então a gente vai aplicar Bem no centro com o dedo E depois esfuma Pra não deixar marcado Depois eu vou voltar Com o bege Da palheta Lovely Nude Só pra dar aquela esfumada E iluminada Abaixo da sobrancelha Máscara de cílio The Last Sensational Da Maybelline E eu vou aplicar Os cílios postiços Hoje é o All Natural 03 Da IEM Da First Kiss Kiss New York Já apliquei A balagem está vazia E com a caneta delineadora Da Tango Eu vou aplicar Vou passar bem rente A raiz dos cílios Não quero que fique muito marcado É só pra não aparecer Muito a cola Vou aplicar O lápis bege Da Contém 1 grama Só pra abrir um pouco O olhar Pra dar uma Abertura mais bonita E rente a raiz Dos cílios inferiores Continuo com a máscara E agora a gente vai finalizar Vou dar aquele destaque Arrumadinho no nariz Que eu esqueci No início Foi com o mesmo pó Da palhetinha da Ruby Rose E fechar com o iluminador O marmorizado da Natura Esse iluminador Também é muito bacana E eu encho a mão mesmo Eu passo bastante No topo do nariz Todas as regiões Que a gente quer deixar Bem evidente Bem iluminado E pra fechar Batom Luisa Da Bruna Tavares Hoje eu escolhi o nude Já fazia um tempinho aqui Que eu não aparecia com nude E eu amo Adoro E eu acho que ficou Bem bacana Combinou Esse toque iluminado Esse glam Maquiagem fresh Combinou com o nudezinho Mas vocês podem ficar à vontade Pra usar o tom Que vocês preferirem Então foi isso meninas Opções de maquiagem Para festas Final de ano Mais precisamente Ano novo Tentei fazer o mais simples possível O mais objetivo possível Teve o toque iluminado Como vocês pediram Então dá pra você usar Tanto no início de ano novo No dia seguinte Com um toque um pouco mais leve Só com esse douradinho Nos olhos Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau